Posso te fazeres uma alguma pergunta? Há alguém que vem aqui sem saber quem eu era? Tanta gente! Bem parecia como alguém estava a fazer hoje. Pensava um bem no Luís Alberto que tem curto os chaves. Vou brincar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau.